A preocupação é diária. Nos horários de entrada e saída de alunos, os professores ajudam as crianças na travessia da faixa de pedestre. Eles reclamam que os motociclistas e motoristas de carro e de ônibus coletivo não respeitam a faixa. Funcionários e estudantes já foram atropelados no local. Tem dois colégios próximos, onde há muita criança, onde a saída é uma dificuldade todos os dias de dar essa passagem para os alunos, para voltarem para casa. Já aconteceu uma vez, uma criança está passando aqui na faixa, o motorista não parou e era um ônibus público. Outra vez foi uma moto que não parou também e outra vez foi um carro que chegou a bater em uma criança e causando até uma lesão no olho da criança por conta desse acidente. Nossa equipe sentiu na pele o problema e quase foi atingida durante a travessia da faixa. As condutas inapropriadas, a falta de atenção, a falta da prevenção, dos cuidados ao transitar é que tem sido os motivadores dos acidentes.